E aí Alves Alves Não vai ter como fazer o vídeo hoje Bora Garcia, monta o squad Eu tô aqui no servidor Eu te segui Eu tô planejando a tramadagem Eu tô planejando Impossível Ah não, caralho é o Glob Ah, caralho O Glob Essa acionada é bem forte Eu já brindei, desculpei pra ladrão Eu já brindei, desculpei pra ladrão Eu vou ficar sozinho aqui, né mano? Meu amigo é tanqueiro Que mundo é esse? Eu já brindei, desculpei pra ladrão Eu já brindei, desculpei pra ladrão Eu já brindei, desculpei pra ladrão Vou morrer Ah, Alex e Rebecca Não vai ressar não Ah, não me viu morro Ele ressarou o cara do meu lado agora Os caras tão de brincadeira, mano. Alex, seu horrível. Preciso, tá? Aí vai eu salvar a rama. Não aprendo nunca. É, isso aí realmente. O que é isso aí? A gente realmente não quer fazer o caminho. O que é isso aí? Opa, é o outro Garcia? O outro Garcia? Ai, bora, vem. O que que tá falando aí? Homem-lá-lo, é bagueu. Uma boa brincadeira. Isso aí, tá falando. Regals, isso aí. Homem-lá-lo. Homem-lá-lo. Não vou tira das coisas na água. Não controlam em os setores. Segure esses objetivos. Opa, eu não sei o que é 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 o que é. E aí 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 Cuidado aqui, em um segundo não tem ninguém, só piscar e aparecer 30 caras do teu lado. Ah, olha aí, mano. Olha aqui, vai atirar em mim, maluco. Tá aqui do seu lado aí. É, eu vi. Olha o tanque atravessando a ponte dos caras. Caraca, ele vai subir lá na flag lá, pô. Tem um tapinha de posto. Tem, tem. Ih, tem um cara passando por baixo também da ponte ali, ó. Pega o tanque aqui, cara. Ele tá na ponte. Tá de bundinha pra ti. Caramba, ele tá com proteção? Caramba, ele tá com proteção. Mais um aí embaixo aí. Mano, só mais que os caras tão vindo. Mano, sério mesmo, cara. Que que é isso, cara? Tu tiro, para, para. Como é que eu tô tomando tiro de lá, cara? Do outro lado da ponte? E aí, eu saio lá, Bruno. Não, eu tava tomando tiro do outro lado do sniper. Eu meto o pé daqui, ó. O cara deu entrada ali. Ah, meu tapinha emperrou, cara. Parou. Estou roubando todos os V-Voltz hoje. É mesmo. Caravilha. Ah, meu. O cara tá me reparando aí. Um bom jogador, né? Um bom jogador, né? Cuidado na frente! Nossa, esse é o pior lançador de granada que tem mais. É, eu tiro. Nossa, esse é o pior lançador de granada que tem mais. Tem um... A PC é nossas costas. Tem que sair daqui. Ficar vi aí, mano. Por aqui tem. A live dele é... Na Twitch, mano. Aham. Mais um. O que é isso? O que é isso? Quem matou? Ai, ai. Calma. O PC é destruído. Morri. Calma. Morri não. O que é que eu tinha caído o cadáver? Não, não, não. 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 Não, não. Caralho, o Severo é modificado com mods? Modificado com mods? Hum... Arma normal, né? Sem ser bugada igual a RM. Eu acho que a grande vantagem dela é que ela não para de atirar nunca, sabe? É. Muito forte. Ai, o Malkyrie tá vendendo uma lua drago mais seio. Caralho! Quem é que tá vendendo? Su! Muro. Muito lixo. Mas ali fica difícil. Morreu. Nossa. Ali fica difícil, mas eu tenho a cabeça. Pô te dando dado no cara. Morreu pro cara doido. Morreu pro cara fumbum, mas... Não. Pinhante e... Baium. Baium. É muito lixo mesmo, meu bicho. Tu é louco. Tu é louco. Vazes outros... Vamos rodando. Eu vou te dar no chip. Foda-se. O que é que vai acertar? Tô com parada aqui. Eu vou me matar assim, então... Protect. Vou jogar de Liz. Vou jogar de... Joga de... Assalto. Joga de assalto. Vamos não. Vou jogar de tiro. Tô com parada. Olha o APC indo pra cima do... 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 do Garcia. Maluco. Mano. Roubaram minha Q, velho. Roubaram três Q, o meu. Deixou o cara com zero de HP, mano. Caramba. Ih, subi lá na B1 de carro. A rampinha é boa de subir. Bora, rapaziada. Deu ruim, deu ruim. A gente fica correndo aí. Nossa, 3x1 pra mim, cara. Cara. Fica rápido, dele, cara. Revolves? Mandei a Carlos? Tá bom, mano. Todos os sectores retretam, a batalha é perdida. Não precisamos de mais prazer hoje. Eu tenho reinges.